Eleição no Peru, entenda porque a definição do vencedor ainda pode demorar dias. Pedro Castilho tem pequena vantagem sobre Keiko Fujimori, que alega fraude sem apresentar provas, lote de votos contestados terá de ser analisado por comissão. É a última esperança de Keiko. O candidato de esquerda Pedro Castilho segue com uma minúscula vantagem sobre a conservadora Keiko Fujimori na apuração da eleição presidencial do Peru, uma das mais disputadas de todos os tempos no país. Faltando pouquíssimos votos para serem processados, há uma diferença de meros 70 mil votos entre os dois oponentes. No entanto, há uma quantidade de cédulas contestadas que ainda podem virar o jogo, o que faz com que a decisão do pleito ainda demore dias para se definir. Entenda como. É improvável que a esta altura Fujimori ultrapasse Castilho, opina David Summon, professor de sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Peru e ex-chefe de sua unidade de pesquisa eleitoral. É uma das eleições mais apertadas do país, acrescentou. A margem pode continuar variando, mas acho que Castilho será o vencedor. Uma vitória de Castilho, um professor interiorano que surpreendeu ao vencer o primeiro turno, em abril, marcaria um grande triunfo para a esquerda da América Latina em meio ao descontentamento crescente com a pobreza e a desigualdade, acentuadas pela pandemia de Covid-19. Em uma mensagem para simpatizantes na sede do Partido Peru Livre, no centro de Lima, Castilho disse que seus observadores consideram certa a vitória no segundo turno, ele pediu a seus seguidores que não caiam em provocações e inclusive agradeceu as felicitações por sua vitória, enviadas por países da América Latina. Seremos um governo respeitoso da democracia, da atual Constituição e faremos um governo com estabilidade financeira e econômica, disse Castilho na terça-feira à noite. Quero expressar em nome do povo peruano as personalidades de diversos países que esta tarde expressaram saudações ao povo peruano, acrescentou, em referência a mensagens de embaixadas e governos da América Latina e de outros países. Keiko Fujimori mantém a esperança de sair vitoriosa e faz alegações de fraude sem comprovação, dizendo que apoiadores de Castilho tentaram roubar votos, algo negado pelo Partido Peru Livre. Especialistas e observadores eleitorais internacionais dizem que a eleição peruana foi limpa, mas as alegações de Keiko Fujimori podem desencadear dias de confusão e tensão em meio a uma votação polarizada que divide os peruanos. Os cidadãos de renda mais alta apoiam a candidata de direita, e os de renda mais baixa Endo San Castilho.